A Rádio Engazeira AM 1470 Kilohertz, audiência imbatível. Se você não dorme bem, anda nervoso e tem depressão, tome Camofix. Com Camofix você fica calmo, tranquilo e dormirá bem. Se você anda preocupado, estressado e sente palpitações, tome Camofix. Fique calmo, fique tranquilo e durma bem, tomando Camofix. Camofix, você encontra em todas as farmácias. 15 horas. Somos a emissora de rádio com mais credibilidade em toda a região. Mais de três décadas levando informação, música, entretenimento. Divulgando a cultura da nossa gente. Seja bem-vindo, entre, fique à vontade. Nós somos a ZYI 913, Rádio Engazeira AM 1470 Kilohertz. E na internet, rádioengazeira.com.br. Tá bebendo, velho de toque? Tô. Eu bebo já faz uns 60 anos. Eu bebo o melhor produto que existe em toda a região. Eu bebo samba caetada da carmelha, que limpou meu sangue, tirou as manchas do meu corpo, sarou as feridas que eu tinha nas pernas há 25 anos, matou uma coceira danada que eu tinha. As taxas do meu sangue agora tá tudo normal e a minha próstata não vinha. Tomo todo dia samba caetada da carmelha. Aí a diabetes faz-se embora junto com o laço do ouro. Samba caetada da carmelha. Pra essa eu tiro o chapéu. Samba caetada carmelha. Depurativo natural do sangue e anti-inflamatório natural. Você encontra nas farmácias e casas de produtos naturais. Show da manhã, um show de alegria em seu rádio. O sucesso está no ar, emoção e informação. Sempre em sua companhia, um dia. A partir de agora, você vai ouvir Show da Manhã, um show de alegria, sucessos e informação. Show da Manhã. Show da Manhã. Show da Manhã. Fico bobo do jeito de um menino Toda vez que teu corpo se insinua Com instinto selvagem eu imagino Teus cabelos vestindo a praia nua E a distância eu te sigo como o sol Há milhares de anos segue a lua Muito além dos contatos epidémicos Vai o toque sutil do meu amor Eu prometo manter teus lábios térmicos Quando houver um blackout de calor E te aguardar paciente como a rosa Passa a vida esperando o beija-flor Eu planejo levar-te ao paraíso Numa ilha deserta no Atlântico Onde o corpo das dunas seja o piso E o coral das sereias seja o cántico E eu te acorde com flores, beijo e frutas Pro café da manhã ser mais romante Se eu tivesse um instante no teu dia No meu dia terias mil instantes Nossa noite de núpcias se daria Num colchão de espumas flutuantes E o prazer do depois seria o triplo Dos prazeres de amor que eu tive antes E o prazer do depois seria o triplo Dos prazeres de amor que eu tive antes E o prazeres de amor que eu tive antes E o prazeres de amor que eu tive antes Atenção você cliente da funerária Vida Nova E você que ainda não é O grupo Vida Nova dispõe de grandes novos benefícios para os seus clientes Casa e carro de apoio para tratamento em Teresina Capital Sorteio de brindes para clientes em dia com a sua mensalidade E em caso de falecimento prestamos todo o serviço funerário Inclusive com quilometragem inteiramente grátis dentro do estado do Piauí No atendimento ao velório disponibilizamos dos centros de velórios para melhor atender Para melhores esclarecimentos procure um de nossos escritórios Ou ligue para os telefones Oitenta e nove 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 oito cinco zero sete vinte Oitenta e nove 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 vinte e oito quarenta oitenta e seis O oito meia nove nove oito quinze zero zero trinta e quatro Vida Nova Rádio em caseira AM Mil quatrocentos e setenta quilohertz Audiência imbatível Mil quatrocentos e setenta e nove 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 nove